Valeu! Valeu! E agora a gente vai ver, sabe o que? O que é que tá rolando nos palcos aqui da cidade e também na vida dos famosos com ela, Ana Portela. Vem pra cá, Aninha! Bom dia, Aninha! Bom dia pra você que está aí ligadinho no Bom Demais. Vamos nos divertir? Então aí vão as dicas. Se você pretende rir muito, não deixe de conferir a peça Os Capagesses. Com nova direção e elenco, no Teatro Módulo, sextas e sábados às nove da noite e domingos às oito, ingressos quarenta e cinquenta reais. Tá pensando que eu esqueci da criançada? É não! A peça Quem Conta Faz de Conta redescobre o universo das cantigas de roda e das histórias infantis. Vá conferir no Teatro César do Rio Vermelho, sábados e domingos às quatro da tarde, ingressos oito e dezesseis reais. E o sábado, vocês não acham a China? Não morreu! Mas ficou feio, desfome, os olhos desfomem, a boca ficou enorme. E pra quem gosta de badalação, a banda Capital Inicial aterriza em Salvador e segue com a turnê. E a sonzeira vai ser dobrada com a banda Negra Cor, que vai abrir o show para esquentar a galera na área verde do Otton, hoje às cinco da tarde, ingressos trinta e cinco e setenta reais. Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais Quando o que eu passe der Vamos falar dos artistas e saber o que tem de novidades? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso laptop. Hum, agora já está mais do que confirmado. Leozinho Santana, cantor do Parangolé e Juliana Almeida, dançarina do grupo Elchan, estão namorando mesmo. Os dois foram flagrados semana passada em um restaurante no Rio de Janeiro, trocando carícias. O próprio Léo confirmou a novidade em um site de notícias. Como ele mesmo disse, né? Ninguém é de ferro. Ivete Sangalo inventou uma nova dieta. Sabe qual é? A dieta do Madison. Não entendeu? Eu te explico. Por causa da gravação do DVD em Nova York, a musa teve que fechar a boca e se dedicar aos exercícios físicos. Pois como deixou de amamentar Marcelo, que já está com dez meses, ela pôde, enfim, perder peso. Foi tudo no momento certo. A mamãe primeiro pensou no filho, depois na carreira. É uma mãezona mesmo, né? Carlinhos Brau será homenageado na Black to Black, evento realizado na Estação Leopoldina, no Rio de Janeiro, criado para celebrar a África como o berço da civilização. Essa é a segunda edição do evento que reúne artistas nacionais e internacionais. Além das homenagens, muita música, espetáculos de dança, exposições, conferências e outras manifestações culturais. Brau está com a agenda lotada. Dia 5, vai comandar o Brasil e Andei em Nova York, além de outras atividades internacionais. Dá-lhe, carrito marom! Agora corre e acesse o nosso site, www.itaponline.com.br e participe das promoções, né? Não deixe de ver isso não, hein? E no domingo que vem eu volto com mais dicas e novidades do seu artista preferido. Beijocas mil! Tchau! Valeu, Aninha! Olha, deixa eu agradecer a todos vocês que fizeram a festa aí, ó, na sua casa. E continue, viu? Porque domingo que vem tem mais, bom demais. Que pena, Falcão, que tá acabando. Que bom conhecer esse novo projeto, né? Banda Rapina. Tá vendo, tá vendo. Sucesso agora nessa nova trajetória. Eu só vou deixar aqui fazer uma ressalvazinha, que eu não mandei um beijo. Eu falei da geração que já vem há muito tempo, mas Léo Santana, Márcio Vitor, são pessoas também que vieram pra ficar mesmo e eu mando um beijo pra todos eles. Do Axé também, Chicletão, que eu sou fã. É, eu mesmo. Ah, da Cali Brau, mas enfim, acho que todos eles me mostraram muita coisa. Eu tô aqui hoje com a Rapina. Agenda, nem me peça, porque eu não sei, mas acesse www.bandarapina.com.br. A rapaziada da assessoria da gente tá sempre mandando informação pelo Twitter. Então, o Twitter é Banda Rapina, tudo junto. Vou aproveitar e dizer o meu também, o que quiser, viu? Diga agora. Banda Rapina é Aninha Paula B.A. Pode me seguir que eu estou lá. Tem até dingo. Tem até dingo. Então, é isso aí, rapaziada. Pode seguir no Twitter, pode entrar no site. Pode também entrar no site da Fenta Eventos ou da Salvador Produções. Legal. Que estão dirigindo a nossa carreira agora de uma maneira muito legal, muito bacana. Tô feliz pra caramba. E é isso. Show da Rapina em Salvador. Quero você lá e vocês estão vindo fora de Salvador. Tamo junto. E agora, pra encerrar o nosso Bom Demais, levanta desse sofá. Vem. Você que tá em casa, ó. Um beijo no seu coração. Obrigada pela sua audiência. Domingo que vem tem mais. E agora, Falcão, eu ouvi uma música e gostei. Vem pra mim. Você vai encerrar agora. Isso. Uma homenagem a vocês que estão amando e apaixonados. Uhul. Valeu, gente. Domingo que vem tem mais. Vida, tô com saudade. Preciso de você. Vem logo, não demora. Tô querendo. Vem. A saudade quando bate forte. A fé é a consciência. É lembrando do passado. Adquiro experiência. A saudade quando bate forte. Afeta a consciência. É lembrando do passado. Adquiro experiência. Vem pra mim. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim, mãe. Agora que eu tô com você, é puro prazer. Quero ser o seu namorado. Fica do meu lado. 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 Estourada. Atenção. Vocês estão amando agora. Vida, eu tô com saudade. Preciso de você. Vem logo, não demora. Tô querendo. Vida, eu tô com saudade. Preciso de você. Vem logo, não demora. Tô querendo. Vem. A saudade, quando bate forte, aperta a consciência. É lembrando do passado. Adquiro experiência. A saudade, quando bate forte, aperta a consciência. É lembrando do passado. Vem pra mim. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim. Vem pra mim, mãe. Vem pra mim. Vem pra mim.